O que eu tô fazendo da minha vida aqui, cara? Eu te pergunto a mesma coisa, eu te pergunto a mesma coisa. Cozerou, cozerou, cozerou. Cachores pegando o cu na mesa. Eu tô com fome. Vamo, 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 vamo buscar, eu vou buscar comida com você. Vamo, vamo. Faz três dias que eu não como. Caralho, amigo. Tô vendo, tá só o chá civil, querido, tu, ó. Que filme bosta, hein? Galera, que filme ruim. Que filme bosta, hein? Que filme bosta, hein? Que filme merda. Eu peguei negócio de Jujutsu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que filme bosta. Ó, mas Jujutsu... Eu tava dormindo. E eu tô aqui pra defender porque o nosso live action Shock Revenge é um lixo. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo. É verdade, é verdade. Eu concordo, eu concordo. É, eu resolvi me enturmar porque eu vi que vocês estavam assistindo essa integrada de vocês. Eu não sabia que vocês eram de um time. Eu sou açougueiro ali, ó. Trabalho ali, ó. Eu sou o Kokonoi. Esse aqui é meu namorado, o Ilui. Para, cara! Eu não namorado não, velho! É mentira dele. É que a minha irmã morreu e ele se sente atraído pela minha irmã. E eu sou parecido com a minha irmã. E ele fica tentando me dar beijos enquanto eu durmo. É isso aí, irmãozinho. Vocês são um time ou uma seita? Ou um... Alguma coisa? Galera, esse papo de irmã morta me deu fome. Vamos lá comer lá. Tem um restaurante... Vamos lá, vamos lá. Cara, como você é ruim, cara! Pelo amor de Deus, velho! Calma que eu tô... Sai! Vai tola, vai tola esse cara, vai tola. Vocês são açougueiros, vocês? Não... Vocês trabalham de açougueiro, é? Por quê? Vocês estão de branco também? Não é açougueiro, né? Não, não. É que a gente é de uma divisão de... Tá ligado? De luta. Gangue. Tá ligado? A gente assalta, a gente mata, bate. Só coisa boa. Só coisa boa. Que desgraça! Exame de próxima e lourinha aqui. Vamos logo, filha da puta! Caramba, casutora! Você não era assim, hein? Você não era assim. Casutora é sua mãe aquela gostosa. Ai, aqui, aqui. Ah, não, Pokémon! Oi, ai! Você que viu, papai? Oi, galera! Acho que a criança tá perdida. Não, não vi teu pai, não. Teu pai... Ô, eu... Galera! Vamos mudar pra ela, vamos! Amor não, cara! É a frente da criança, cara! Para! Você tá pensando na bananinha dele! É verdade! Deixa eu ficar perto aqui do exame. Eu vou começar a pensar nessa bananinha também. Ela vai saber. Teu cu, cara! Qual é o nome do seu pai, criança? Não é Mike, não, né? Boa pergunta, também não sei. Ô, seus filha da puta! Tá quieto com ele. Vamos lá levar a menina pra comer, galera. Palavrão não, palavrão não. Tem uma criança aqui... Ai, você sabe o que é isso? Eu não ouvi, eu sou surda. Ai, que bom! Então, filha da puta! Bora logo, pelo amor de Deus! Filha da puta! Filha da puta! Não! 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 Não, galera! Para de bater na criança! Para de bater na criança! Deixa eu pegar esse cachorro e vou tacar em você. Vou pegar esse cachorro e vou tacar em você. Cucozano, 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 cucozano. Onde você comprou esse cachorro? Foi na Shopee? Eu não sei, foi meu papai que comprou. Vamos lá dar comida, eu peço desgraça dessa criança! Calma! É criança, cara! É só uma criança, cara! Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? É Anha! Anha! Oi, boa! Meu nome é Anha! Para! Você se chama... Para! Você tem um nome mais feio daqui! Anha? Ah não, é o exame. Vocês escutaram? Vocês escutaram? A criança falou que eu sou bonita. É titia, né? É... É uma grande moça. Vamos, criança, eu vou comprar um amendoim para tu, vamos? Aquele cara está pensando na sua bananinha ainda. Para com isso, Eva. É linguiça. Filho da puta! Eu vou matar esse cara! Seu misera! Para de pensar na minha bilola, pelo amor de Deus! Comprei um metilatesinho aí. Bilola! Bilola! Vai ter, ó! Aí depois vocês falam que eu estou xingando na frente da criança. É esse cara! É esse cara aqui, velho! É esse cara! É seu namorado! Não é meu namorado! Eu não namoro um traço desse! Pelo amor de Deus! Desculpa, criança, eu vou sem escutar isso, tá? Por que que você quer casar com ele? É... Para! Para com esses pensamentos impróprios, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Porque ele parece com a irmã morta dele que o amava. Que horrível! Eu estou com fome! Vamos, vamos, vamos buscar. Eu vou buscar comida com você. Vamos, vamos! Faz três dias que eu não como. Carai, Zami. Estou vendo, está só o chassi de grilo, tu, ó. Eu quero uma pistola com silenciador. Eba! Eu também! Eles são de gangue, eu ouvi falar. Eu sou novo aqui. Eba! Vamos entrar aqui. Que isso? A gente bate em pessoas malvadas. Legal! A gente também quer. Então vamos, vamos matar... Não, vamos bater nas pessoas malvadas, vamos. Oh, está precisando fazer uma academia aí. Olha o chassi de grilo. Chassi de grilo, cara! Oh, vou te dar uns ovos. Vou te dar uns ovos. Um durateston. Uma barra fixa. Uma barra fixa, ó. Aqui, ó. Barra fixa aqui, ó. Ó. Então vamos, vamos fazer barra, vai. Ai! Que assustou! Ai, que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, esse cara me deu um beijo, velho! Criança, vamos comprar um biscoitinho pra tu. Vamos, 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 vamos! Oh, cachorro! Cachorro! É o cachorro! Ai! Morde! Ai, o seu cachorro é feio, hein? Meu nome... Ai! Ai! Ai, você já ouviu falar daquele ditado? Parece um cão chupando manga. Só falta manga. Biscoito! Obrigada! Toma, criança. Para! Ô, Isama! Pelo amor de Deus! Ela quer suco? Ela quer suco? Para, Is... Para despedir. Para! Para! Toca, cachorro. Toca, cachorro. Come chocolate aqui, ó. Toma chocolate, cachorro. Ai! Ai! Não, eu cago fedeiro se come chocolate. O que eu tô fazendo na minha vida, esse cara? Eu te pergunto a mesma coisa. Eu te pergunto a mesma coisa. Cozer no cão, cozer no cão, cozer no cão. Cachorro esfregando o cão na mesa. Ô, titio! Ele tá me chamando de cabeçuda. Eu vou bater nesse cara. Eu vou bater nesse cara. Eu vou bater nesse cara. Ô, irmão! Ô, irmão! Ô, irmão! Ô, irmão! Tu sabe onde eu vou... Ô, para, velho! Toma, toma! Bate nele, criança. Bate nele, criança. Pode bater nele. Pode bater, pode bater. Eu prefiro o Isama aqui, meu querido amigo, ó. Conheci hoje. Caralho! Olha, irmão, eu vou te falar. Você quer entrar para Black Dragons? Hã? Quer entrar para Black Dragons? Eu sou o próprio Black Dragons. Eu podia ser o garoto propaganda de vocês. É, não. Você vai ter que lutar muito, tá? Você vai ter que lutar muito, ok? Vai entrar na Black... Ai, meu amor! Não, mas não era contra o poste, cara. Não dá para vencer contra o poste. Vocês lutam contra o quê? Contra a desigualdade social, contra a liberdade de expressão e o... É isso aí, liberdade de expressão. É igual o Monark? É igual o Monark. O Monark estava comemorando esses dias que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk. Que palhaçada é essa aqui? Que palhaçada é essa aqui? Aqui, ó. Gay, gay, gay. Mordo gay. Ele está me traindo aqui. Eu não estou te traindo. A gente nem tem nada, cara. Pelo amor de Deus. Ele estava te traindo. Eu vou te falar a verdade. Não queria falar porque agora eu sou do grupo, mas ele estava te traindo comigo. Mas ele parece... Ele parece tanto a irmã dele morta. Eu já falei. Eu posso estar queimadinho de um lado. Eu não estou por inteiro. Ô dona, ô dona, ô dona, ô dona. Eles são do Black Eyed Peas. Olha lá, todo mundo igual. Não sei o que é isso. A garotinha... Por que o Titi me odeia? Ele me odeia. Ele quer matar eu. Ô, vou te enfiar em pau. Não, ele não... Ele... Ele... Como é que ela sabe que eu quero matar ele? Ô, para com isso. Ela é só uma criança, tá? Ô, seu Noia. Eu vou... Sacar a minha pistola. Ele vai ferrar todinho, seu... Silenciador. Piu, piu. Vai, pianguili. Ó, tá... Ó, para de assistir pianguili. Que coisa errada. Esse negócio de pistola e pi... Aí, ó. É, essa aí é a ideia do pianguili, hein. Ah! Ele dorme... Calma. Estou dormindo bem devagarinho. Deixa eu te levar para adoção de volta. Vamos lá. Vamos levar policial. Vamos te levar policial. Vamos levar você pela polícia. Vamos, vamos. Ô, cachorro. Tu fica com eles, cachorro. Tu fica com eles. Eu acho que tu não é uma boa pessoa para ficar com. Vamos. Vamos para a polícia, vamos. Meu papai. Eu sei aqui o policial. Eu sei aqui o policial. Eu sei aqui o policial. Posso chamar ele. Aonde? Vou lá chamar ele. Galera, já resolvemos, tá bom? Eu vou ser então da Black Dragon. Cachorro. Exame, seja bem-vindo a Black Dragon. Seja bem-vindo, exame. Oi, titia. Você vai comer com a gente. Sair com a gente. Dormir com a gente. Tomar banho com a gente. Tomar banho com a gente. Você tem que fazer isso? Eu não sei se eu quero. Oh, oh. Eu odeio a minha vida, cara. Eu acho que eu vou me matar logo. É a melhor escolha, cara. Olha o policial que o cachorro chama, cara. Eu, eu sou que ele pode première graça-feira. Tchau. 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 Great. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.